São Paoli na lista do Lyon, desfalques importantes e o Galo de novo dominando a seleção da rodada. Quer ficar por dentro de todas essas informações? Assista o vídeo até o final, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho, depois deve ir até o volto para atualizar tudo o que está rolando nos bastidores do Galo. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Salve, salve, nação atleticana, começando mais um vídeo aqui para o canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar e o primeiro assunto do vídeo de hoje é falar sobre os desfalques por convocações. Júnior Alonso, Savarino e Franco foram convocados para defender Paraguai, Venezuela e a seleção do Equador. São Paoli terá que quebrar a cabeça, pois são peças importantes no seu esquema. Na zaga, para o lugar de Júnior Alonso, o Sampaoli tem à disposição, além do zagueiro Hever, que pode jogar por ali, a opção do Gabriel, que vem tendo poucas chances com um treinador argentino. Vale lembrar também que ali no meio campo a situação é um pouco mais tranquila, afinal, com a falta do Franco, podem jogar Alan, Jair e também o Natan de titulares. Obviamente, o Sampaoli poderá fazer algumas alterações, dando vaga talvez ao Johan novamente, a cabeça do Sampaoli você já conhece. Tudo pode acontecer. Agora no ataque, as opções são bem maiores. Temos ali pela direita, podem jogar o Marquinhos, podem jogar também o Dylan Borreiro, o Mayuton, o Marrone também pode jogar por ali, até mesmo o Savinho. Então, o Sampaoli tem algumas opções, mas, obviamente, a falta mais sentida, na minha opinião, é a do Júnior Alonso. E você? Se fosse o treinador do Galo, quais alterações você faria? A próxima notícia é sobre o treinador do Galo. A imprensa francesa noticiou na tarde de ontem que Sampaoli é um dos nomes que interessam o time do Lyon para a próxima temporada. Existe uma lista de cinco treinadores e Sampaoli aparece entre os preferidos da diretoria. Eu posso ser sincero para você, é melhor já ir se acostumando. Sabe por quê? Porque Sampaoli vem fazendo um excelente trabalho, está aí como líder do Campeonato Brasileiro e é inevitável que apareça times interessados. É inevitável que ocorra nas mídias esse tipo de especulação. O importante é que ele tem contrato até o fim do ano que vem, tem um desejo muito grande de ser campeão brasileiro com o Galo e, no ano que vem, montar um time ainda mais forte para tentar a tão sonhada disputa do título da Copa Libertadores. Agora é hora de você conhecer a seleção da rodada, que, mais uma vez, foi dominada por jogadores do Galo e, dessa vez, até ex-atletas do Atlético. Bora conferir? Alô, torcedores! Chegou a seleção da 12ª rodada e ela ficou assim. No gol, Hugo Souza, o Neneca do Mengão, é o nosso cara da rodada. As laterais vieram com tudo. Guga, do Galo, e Ramon, do Flamengo. Para a zaga, está sobrando qualidade. Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, e Iago Maidana, do Leão da Ilha. Na volância, toda a desenvoltura de Jair, do Galo, e Lucas Evangelista, do Bragantino. O meio vem com verdadeiras feras desta competição. Vina, do Ceará, e Thiago Galhardo, do Inter. O ataque está decidindo e garantindo pontos importantes. Keno, para o Galo, e Luciano, para o São Paulo. O técnico segue líder e jogando com categoria. Jorge Sampaoli! E aí, curtiu? A seleção do torcedor, quem escala é você pelo Twitter. Brasileirão! Como você viu, domínio total do Galo. Teve Guga, Igor Rabelo, teve Keno, teve Sampaoli, teve Vina, teve Iago Maidana. É massa! Espero que continue assim nas próximas rodadas. As notícias do vídeo de hoje eram essas. Gostaria que você me ajudasse deixando um like no vídeo e compartilhando nos grupos de WhatsApp do Galo. Caso queira ajudar ainda mais, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se inscreva agora mesmo. Dessa forma, você não perde nada que acontece nos bastidores do Galo. E aí, curtiu?